Olá, olá gente, o trabalho do TOPS do AIS, nós ficamos com o data set do RSMA-MI-CCI-AI, Brain Tumor Radiogenic Classification, e esse trabalho, o problema dele é para a classificação de imagens de tumor no cérebro. A organização da apresentação ficou da seguinte forma, nós temos a introdução, onde vamos falar um pouco dos problemas e de outras informações referentes ao data set, um pouco sobre o pré-processamento, todas as etapas que foram feitas para a organização dessa base de dados, as soluções que foram adquiridas para poder haver esse reconhecimento, se tem ou não o tumor em uma imagem nova que ia entrar, e os resultados adquiridos através dessas soluções. É isso, e vamos começar então. Bom, os dados, eles são definidos por três coortes. A gente tem o treinamento, a validação e o teste. Os coortes de treinamento e validação, eles são fornecidos, e o teste é uma planilha com valores aproximados resultantes do modelo. Então, essas três coortes, elas são estruturadas da seguinte forma. Cada caso, independente, que é cada paciente, com o seu desejo ID, ele tem uma pasta, que é dedicada, identificada por um número de cinco dígitos. Esses cinco dígitos representam o ID do paciente, e dentro dessa pasta, cada uma delas possui quatro subpastas, e dentro dessas subpastas, cada uma corresponde a uma varredura estrutural multiparamétrica de MRI, que seria uma imagem no formato da ICON, aliás, várias imagens no formato da ICON, de quatro tipos de tomografia, que são essas varreduras, que são as recuperação da inversão atenuada por fluido FLARE, pré-contraste ponderado em T1, que é T1W, um pós-contraste ponderado em T1, que é T1WCE, e um ponderado em T2, que é T2W. E dentro dessas imagens, que são utilizadas para classificação, temos duas classes. Essas duas classes, a classe 0, que é a classe que não possui tumor, e a classe 1, que é a que possui tumor. E temos 585 entradas de treinamento, que são os ID dos pacientes. Essas 585 foram feitas para processamento, então, no fim, se tornou bem menos. Até por causa de uma questão computacional, a gente utilizou bem menos imagens, eu vou falar mais para frente, da quantidade que está aqui, da quantidade de pacientes também, e 20% desse valor foi para validação, do valor final que ficou após o pré-processamento. E 87 são os dados de teste. Esses dados de teste, eles são uma planilha que serão incluídos, a previsão, se tem ou não tumor. E aqui é um videozinho de uma tomografia do paciente, é o com ID 00144, do tipo FLER. Para o pré-processamento de dados, foi feito três etapas, progressivamente, dessas imagens, que foi, a primeira etapa foi a exclusão das imagens ruins, a segunda etapa foi um balanceamento da base de dados, devido ao conjunto de treinos de imagens com a doença ser um pouco menor do que o de imagens sem a doença. E, por fim, a etapa 3, que foi a transformação dessas imagens em escala de cinza. Sobre as imagens ruins e a remoção delas, foi feito o seguinte. Através de técnicas de visualização de imagens, utilizando a biblioteca Matplotlib do Python, foi possível perceber que algumas imagens danificadas. como podemos ver no primeiro quadrinho, a imagem da imagem ao lado, uma imagem danificada que só está só as listras, e uma outra imagem que não tem nada, que é só a tela preta, e abaixo tem duas imagens que estão normais. A partir dessa visualização dos dados, a gente conseguiu perceber isso e encontrar as possíveis imagens ruins, as possíveis imagens com qualidade ruim. E foram eliminados, foram eliminados através dessa técnica, alguns ID's, inicialmente, como já de realmente ruim e feito manualmente, foram eliminados três, e após isso, mais quinze. Logo que essas imagens foram removidas, elas também foram juntamente com o seu ID do dataset de treino que foi utilizado. Então, todas as imagens que foram encontradas, que tinham uma quantidade grande de imagens ruins, que foram visualizadas, elas foram eliminadas juntamente com o IG do paciente, do dataset principal, que é o dataset de treinamento. A etapa de balanceamento dos dados. É possível observar aqui o dataset de treino, que é o nosso dataset, ele possui mais imagens sem a doença, que é quando vamos ver ali na label 0, que ela tem 147 imagens sem a doença. E com a label 1, que seria com a doença, possui 132. Aí, com esse desbalanceamento, refleta a seguinte técnica. Foi feita a construção de uma lista com os IDs, que possuem apenas um tipo de tomografia. Essa lista foi detectada através de um algoritmo, e conseguiu perceber que alguns IDs possuem apenas um tipo de tomografia. Então, como a gente ia utilizar todos os tipos de tomografia, a gente preferiu pegar mais os IDs que possuíam os quatro tipos, do que aqueles IDs que só possuíam um. Então, esses IDs que possuíam um tipo de tomografia, a gente foi eliminado. Ainda ficaram alguns IDs com dois tipos de tomografia, três tipos de tomografia, mas os que tinham um tipo de tomografia, que eram cerca de 14 IDs, foram eliminados, e um ID único foi eliminado com dois tipos de tomografia. Aí, ficou um total de 15, e esses IDs, eles foram removidos do dataset de treino. Para a solução, utilizamos nesse trabalho a rede neural convolucional. Como todos sabem, as redes neurais convolucionais são redes neurais artificiais profundas, que podem ser usadas para classificar imagens, agrupá-las por similaridade, e realizar o reconhecimento dos objetos dentro das cenas. Nesse algoritmo, que são algoritmos que podem identificar rostos, indivíduos, sinais de rua, verduras, etc., e muitos outros aspectos de dados visuais. A eficácia das redes convolucionais no reconhecimento de imagem é uma das principais razões pelas quais o mundo testemunhou a eficácia do aprendizado profundo. Esse tipo de rede está impulsionando grandes avanços na visão computacional, e tem aplicações óbvias em carros autônomos, em robótica, em várias áreas, até em segurança, e diagnóstico médico, que é o nosso caso, e tratamento para deficientes visuais. Devido a isso, foi feita a escolha da CNS, pela grande utilização em processamento digital de imagem. E, para um melhor resultado, foi utilizado o Keras Turner, que é um framework de otimização de hiperparâmetros escalonáveis, para a seleção desses hiperparâmetros, para a rede neural utilizada. E, para o resultado ser melhor ainda, seria melhor se conseguíssemos testar com valores maiores para um Max Trial. Os valores que foram testados foram 5, 13 e 25. Devido ao poder computacional das máquinas utilizadas pelas integrantes do grupo, não foi possível um teste de valores maiores. O custo computacional foi alto e demorou muitas horas para testar os hiperparâmetros. Logo, a gente não conseguiu utilizar um valor de Max Trial maior do que 25, devido à quantidade de horas de treinamento. Os treinamentos foram utilizados 150 e 200 épocas, e demoraram cerca de 4 horas com 5 tentativas, que é o Max Trial igual a 5, demorou 6 horas com o Max Trial igual a 13, e 11 horas com o Max Trial igual a 25. Logo, como a gente fazia esse teste várias vezes, não é possível ficar testando com um número muito maior do que a quantidade que foi utilizada aqui. Não é possível devido ao poder computacional também, por causa da demora, e também porque o tempo era curto para a entrega dos resultados. Como o resultado foi um resultado razoável com esses valores, a gente preferiu deixar assim. Para a arquitetura da rede, a gente pode ver, a imagem mostra apenas a arquitetura para a tomografia do tipo T1WCE. Essa arquitetura da tomografia do tipo T1WCE também foi a mesma para todos os outros três tipos. A gente fez o teste para cada um dos tipos separadamente. Então, testamos, a gente treinou a rede neural com a entrada do tipo T1WCE, depois treinamos a rede neural com a do tipo FLER, treinamos a rede neural com a do tipo T1W, e também com a T2W. E teve um resultado para cada uma dessas arquiteturas aplicadas a cada uma delas. Foi a mesma arquitetura, como podemos ver na imagem, para cada um dos dois tipos de tomografia. E como podemos ver, a entrada da rede, ela possui 32 neurônios. Esses foram os melhores superparâmetros encontrados. As camadas intermediárias, utilizamos um Rayscale, uma Conv2D e um MaxPullin 2D, e um Dropout, Flutter e a camada densa. E a saída possui dois neurônios, que é exatamente por questão de sair o zero ou um. como resultado. E para os resultados que foram adquiridos, cada uma das imagens, podemos ver aqui um exemplo de cada uma das imagens, do tipo FLER, do tipo T1WCE, do tipo T2W, ou T1W. E, desses, os resultados adquiridos foram, para o FLER a gente conseguiu uma acurácia de 0.76, com o MaxTrial igual a 25, o T1WCE, 0.76, 9, com o MaxTrial igual a 13, e o T2W, 0.6, com o MaxTrial igual a 5, e o T1W, 0.78, com o MaxTrial igual a 13. Aqui nos resultados também, a gente foi utilizado quatro tipos de imagem, para a fim de treinamento, e cada tipo foi treinado separadamente, como eu tinha falado, e os resultados, eles podem ser vistos todos no quadro. E é isso. Obrigada a todos, e espero que tenham entendido todo o funcionamento do projeto. E aí Vamos lá.